2 de janeiro de 2024 terça-feira vamos as principais manchetes do dia aniversário do cruzeiro anúncios de jogadores cruzeiro totalmente no mercado da bola everton ribeiro pra despachar copinha cruzeiro e palmas é tudo isso e muito mais aqui aguardem que você vai estar munido de notícias mas antes eu quero pedir a todos vocês que se inscreva no canal é muito importante a inscrição de cada um também acione o sininho para que todas as vezes que a gente postar um vídeo vocês estejam aí sendo notificados para ver o programa o tempo da bola geber gente eu quero aqui também dizer seja membro do canal é muito importante que você seja membro este ano nós vamos estar surteando vários prêmios churrasqueira chapa camisa do cruzeiro camisa do tempo da bola xícara do cruzeiro vamos estar colocando muita coisa aí boné né então se liga com a gente vamos lá com as notícias sem delongas sandro braga vamos lá gente aniversário do cruzeiro hoje 1921 o presidente lidson da associação é da associação ele convoca todos para uma missa hoje às 19 horas no bairro preto salão salomé o salão da salomé né hoje lá no bairro preto tem a missa do cruzeiro e vamos aproveitar o momento importante para a gente estar abraçando aí a celeste mais linda do mundo e em várias cidades do interior também hoje tem missa como na cidade de montes claros e tantas outras aí né montes claros era são judas tadeu você ouvinte aqui do mundo assíduo aqui do tempo da bola que é de montes claros vá na igreja são judas tadeu vamos lá né o cruzeiro gente de tantas histórias 1921 cruzeiro realmente marcou o tempo viu é agora o cruzeiro começou a ganhar os títulos de importância nacional até porque também 1950 nós temos copa aí desde 1938 mas 1950 que teve a copa do mundo do brasil em 1960 foi construído mineirão o cruzeiro construiu uma história magnífica no mineirão começando aí desde 1966 desbancando o time de Pelé e de lá pra cá muitas glórias no futebol cruzeirense né conseguindo aí glórias extraordinário primeiro campeão brasileiro de 1966 né cruzeiro das copas seis copas do brasil copa supercopa mais de duas copas bicampeão da supercopa é copa tanta coisa aí que o cruzeiro conquistou quatro campos quatro brasileirão né incluindo esse de 1966 enfim o cruzeiro é realmente sensacional e tantos ídolos do futebol né que passaram por aqui que jogaram realmente lembramos aí de Dirceu Lopes de Joãozinho de Alex de Nelinho é de Zé Carlos não são seria até injusto viu gente Piazza seria Tostão né um dos maiores então seria injusto a gente não tá lembrando aqui de grande do próprio Everton Ribeiro Ricardo Goulart que marcaram época aqui no cruzeiro nos seus bons tempos aqui de cruzeiro bicampeão né cruzeiro também campeão aí vários títulos importantes da copa é campeonato brasileiro 2017 2018 né apesar de tudo do Tiago Neves né e tantos outros aí que realmente marcaram época no futebol cruzeirense é isso aí ao cruzeiro parabéns pra você nesta data querida eu te amo cruzeiro vamos lá gente então com as notícias importantes agora também anúncios de jogadores o Andino e o Romero o cruzeiro trabalha para que esses jogadores sejam anunciados sejam anunciados é nessa semana seria um ótimo dia que fosse anunciado no dia de hoje mas infelizmente o papelada não está pronta e é muita responsabilidade por parte do cruzeiro nesse sentido né para que não haja aí desistência tudo assinado documentado né não tem problema nenhum é 99,9% de tudo de acerto com o Dínero e também o Romero falta os dois jogadores assinarem um contrato então eles vão assinar né gente isso não tenho dúvida cruzeiro totalmente no mercado da bola isso que foi a manchete que eu disse aí o cruzeiro busca mais um centroavante o Lucas Alário Lucas Alário né bom jogador pode ser que o cruzeiro começa o cruzeiro vai fazer uma proposta está fazendo uma proposta para o empresário do Bruno Alário né o cruzeiro ainda até que não tinha conversa sobre esse jogador mas o cruzeiro está intensificando porque Ronaldo como disse aí ele não quer sofrer tanto como sofreu neste ano passado neste ano passado agora ano passado né 2023 com relação é com relação a centroavante a falta de gol né tudo aí então o Ronaldo ele está tentando trabalhando aí para que esse para que muda essa história aí o cruzeiro busca também pelo ponto à direita gente eu não posso nem dizer o nome que se eu fosse dizer eu diria um amontoado mas tem muitos aí no mercado mas o cruzeiro está monitorando até agora a gente não tem assim alguém assim na ponta para dizer aqui para vocês mas o cruzeiro está trabalhando sim a informação que eu tenho que o cruzeiro está trabalhando um jogador um ponto à direita que possa vir e suprir as necessidades celeste o meio campo Fernando é o cruzeiro está apresentando apresentou uma proposta sim para o Fernando viu gente o cruzeiro apresentou uma proposta o cruzeiro vai ter uma conversa com o staff do jogador jogador talvez até o próprio jogador o jogador o jogador está chegando no Brasil né aí para amanhã para depois ele está no Brasil e nós e nós vamos ver esse esse assunto também desfecho né porque tem outros clubes interessados como internacional no Fernando mas o cruzeiro apresentando uma proposta aí de carreira alguma coisa assim que muito atrativa para esse jogador em final aí então pode ser que ele aceite a proposta do cruzeiro o cruzeiro também busca por um zagueiro no mercado não é segredo para ninguém porque o cruzeiro precisa de um zagueiro o cruzeiro está atrás desse zagueiro aí tentando é fazer essa negociação gente agora você me pergunta e aí Sandro Braga é o suficiente eu acho que sim viu o cruzeiro o cruzeiro trazendo mais um centro avante um ponta é direita um meio campo e um zagueiro eu acho que o cruzeiro suple todas as necessidades e tenhamos um time forte tem o cruzeiro tenhamos um time forte né para o ano de 2024 esse ano que nós temos quatro competições começa pelo minheiro sul-americano é copa do brasil e campeonato brasileiro então são quatro condições de competições dificílima e nós estamos vendo também que os outros times estão procurando aí se reforçar no mercado da bola é a questão do eva tão ribeiro né exige a gente falar é porque é a gente tem que falar porque é notícia a gente tem que falar mas a situação para mim ela está cada vez mais minando com relação ao cruzeiro é se existe se existisse o coração a ao interesse é fosse movido pelo coração eu acho que é o primeiro viria para o cruzeiro mas na verdade gente hoje o que está movendo o futebol é o dinheiro e o baía apresentou uma proposta de mais de trinta por cento do que ele ganha é no no flamengo e isso o cruzeiro não vai fazer de forma nenhuma o cruzeiro não vai manter isso aí vai apresentar trinta por cento e o cruzeiro não vai fechar um contrato de três anos com o éito ribeiro com trinta e quatro anos isso não vai fechar também então poderia ser que o cruzeiro poderia apresentar metas para o último ano é o baía está lá tentando praticamente entregando o terceiro ano para ele então fica incógnita aí é com relação à questão do futebol momentaneamente não tem nada é decidido não tem nada para se decidir agora depende tudo dele ele está livre do mercado ele pode ir para onde ele quiser o contrato com ele com o flamengo se encerrou no dia trinta e um de dezembro e cabe a ele decidir isso aí para onde que ele vai ficar para onde que ele vai aonde que ele vai se sentir melhor né mais acomodado e ser mais aconchegante né é isso aí se fala então é aí eu vejo é pode ser né que ele aceite a proposta do cruzeiro mas eu vejo ele bem distante da toca da raposa copinha vamos a copinha cruzeiro joga contra o palmas às quinze quinze horário de brasília com narração aqui do tempo da bola este amigo que vos falo balança vamos estar acompanhando de perto entendendo de perto o cruzeiro na copinha jogadores que poderão ser aproveitados nós vamos é poder observar melhor o rua índio o fernando o guimeira é o pedroca o carlos da lateral vamos estar observando vários jogadores aí é o gabriel né enfim o an gabriel são todos os jogadores aí que nós vamos estar aqui vitinho né colocando na balança aqui tá certo então essa narração tem aí um oferecimento do tempo da bola gb estádio municipal francisco ribeiro Nogueira Nogueirão em mogi das cruzes cruzeiro e palmas com narração aqui do tempo da bola gente se você gostou desse vídeo de tantos outros que eu venho produzindo aqui leve para mais pessoas pessoal do facebook do whatsapp do instagram leve porque aqui nós estamos informações fidedignas e nós passamos para você também se espede pede o seu amigo para se inscrever no canal acionar o sininho né e também olha não esqueça de ser membro nós estamos sorteando vários prêmios este ano aqui no tempo da bola gb e a probabilidade de ganhar quem for membro é muito maior porque nós não temos 100 membros aqui nós temos 20 mil estamos chegando a 21 mil inscritos né aí fica mais complicado mas se você for membro fica mais fácil de você ser contemplado com as nossas premiações sandro braga feliz aniversário cruzeiro te amo cruzeiro grande cruzeiro fui